Vamos acionar Guilherme Alves, que volta a falar comigo agora. Foi preso suspeito de matar um homem a tiros na feira do setor Garavello, em Aparecida de Goiânia. Um caso que ganhou uma repercussão muito grande, porque na época colocou em risco, né, a outras pessoas que estavam passando ali pela região. Qual foi a motivação desse crime, se é que crime tem motivo, Guilherme? Pois é, Aloares, na maioria das vezes, a gente já sabe, né, o tráfico de drogas. E nesse caso não foi diferente, inclusive o delegado, o doutor Hudson, está aqui do meu lado, da Delegacia de Investigação de Homicídios aqui de Aparecida, porque nesse caso em específico, o delegado, esse suspeito preso na sexta-feira, usou um rastreador para encontrar a vítima, né? Exatamente. Boa tarde, Aloares. Informações aí de local, né, com a colheita de imagens, percebeu-se que o autor colocou ali um rastreador no carro da vítima, esse foi o meio que ele rastreou para o local. Chegou lá no local, com base nisso, ele esperou a vítima sair da filha do Garavelo, e aí, assim que ele embarcava no carro, ele efetou os disparos contra ele. Ele não estava sozinho, a vítima não estava sozinha, estava com a namorada dele, não é isso? Exatamente. A namorada, inclusive, era uma das suspeitas no momento do fato, uma vez que ela também tinha aí um ex-namorado que estava preso. E aí, a partir disso, só que na verdade a investigação conseguiu confirmar que não, que na verdade é realmente tráfico de drogas a suspeita inicial. Ele era de uma facção rival? Como é que é o desenrolar dessa história, delegado? Exatamente. O autor aí, preso, primeiramente negou a participação no fato, né, e logo em seguida, na verdade, confirmou que uma motivação era o tráfico de drogas. A vítima já tinha passagem por roubo, e o autor tinha passagem por tentativa de homicídio e por tráfico de drogas. Nesse caso em específico, outras pessoas podem estar envolvidas? Só ele foi preso por enquanto? Exatamente. Buscamos aí agora informações para qualificar aí o possível mandante do crime. O Luares falava quando me chamou, por se tratar de um crime perto de uma feira, no lugar que tem muita gente, poderia ter, inclusive, ter atingido outras pessoas. Exatamente. A própria namorada da vítima estava ali no raio do tiro do autor. Então, a sorte foi, favoreceu, e só ele foi assassinado. A arma usada no crime foi apreendida pela polícia ou não, delegado? Até esse momento, não, né? Então, a gente acredita que, na verdade, a arma foi emprestada aí de uma facção criminosa para a prática do crime. Obrigado, delegado. Obrigado pelas informações, pela participação com a gente. Esse crime foi em julho, o Luares. O suspeito foi preso na sexta-feira pela Polícia Civil, pelo Grupo de Investigação de Homicídios, aqui de Aparecida. Esse caso que aconteceu ali na feira do Garavelo, perto da feira do Garavelo, em que esse jovem foi assassinado. Motivação? Tráfico de drogas. A gente sabe que o tráfico é, sim, aquela mola propulsora para muitos crimes, inclusive para o homicídio, como a gente acompanha aí. Obrigado, Guilherme. Parabéns à polícia. Ou seja, 70%, 80%, até mais, né, por cento dos homicídios, dos crimes gerais aí, tem relação com drogas. Seja para assaltar, para comprar droga, matou o adversário, matou o concorrente. Ou seja, as drogas estão por trás de 80%, 90% dos crimes registrados aqui no Brasil. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí à Polícia Civil.